Na manhã desta quinta-feira, 24, um caça caiu em Santa Cruz, cidade situada na zona oeste do rio, comunicou o portal G1. Segundo o portal, o avião que decolou da base aérea de Santa Cruz caiu em uma área florestal por volta das 7 horas e 40 minutos. Os pilotos conseguiram ativar dispositivo de segurança e foram ejetados do avião, lê-se na matéria. De acordo com o comunicado da Força Aérea Brasileira no Twitter, tratava-se de um caça F-5F, que sofreu pane após a decolagem. Posteriormente, a FAB comunicou que os dois pilotos foram resgatados e levados para o hospital. Fonte, Sputnik Brasil. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Fábio, Sputnik Brasil. Fábio, Sputnik Brasil.